Bem-vindos ao Estorizando. O nosso vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque a gente tem o apoio do estúdio, que inclusive eu vou deixar para vocês aqui no box de informações o contato. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que vocês pediram muito aqui nos comentários, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Para entender a Primeira Guerra Mundial, é claro, a gente tem que entender as motivações dessa guerra. E para quem assistiu os últimos vídeos de imperialismo na África e imperialismo na Ásia, sabem muito bem do que eu estou falando. No século XIX, a Europa acaba então conquistando regiões de outros continentes, mas existem conflitos entre os próprios países europeus que levam então a uma das motivações da Primeira Guerra. A gente pode ter como exemplo a unificação da Itália e a unificação da Alemanha, que também tem vídeo aqui no canal. Essas unificações, por serem tardias, acabam então perdendo na chamada corrida imperialista. E é por isso mesmo que a Alemanha e a Itália acabam ficando para trás. Por isso mesmo a Conferência de Berlim como uma tentativa de se aproximar desses países imperialistas. Também existe a Guerra Franco-Prussiana no final da unificação alemana, fazendo com que surja o chamado revanchismo francês, que a gente também viu no vídeo de unificação. Já que esse revanchismo é gerado pela perda da França na Guerra Franco-Prussiana e também pela tomada dos territórios de Alsácia e Lorena pelos alemães, fazendo com que a França, depois de ser humilhada com a derrota, também perca um território de extrema relevância para a França. Porém, não são só as questões imperialistas na África e na Ásia que levam à Primeira Guerra Mundial. Nós também temos a chamada Questão Balcânica. Nessa questão, eslavos e germânicos brigam entre si devido então à região balcânica. Os eslavos representados pelos russos tinham a intenção de conquistar toda a região balcânica. Já os germânicos também tinham a mesma intenção. E por que isso? Essa região, além de ser valorizada pela sua localização, também há uma região repleta de etnias diferentes, fazendo com que exista tanto germânicos quanto eslavos. Já na parte dos germânicos, a gente tem o interesse de uma estrada de ferro que liga Berlim a Bagdá, fazendo com que a Alemanha tenha esse interesse graças à sua industrialização. A gente tem também a Áustria querendo formar uma tríplice monarquia na região, fazendo com que então exista uma disputa entre eslavos e germânicos. É nesse contexto de conflitos e tensões na Europa que são formadas duas alianças. Então essa política de alianças acontece antes mesmo de uma possível guerra. A primeira delas acontece até mesmo no final do século 19, que é a tríplice aliança, fazendo com que Alemanha, Áustria e Itália se juntem caso ocorra algum conflito. E também no início do século 20, nós temos a tríplice entente, que vai reunir Rússia, Inglaterra e França. Também é nesse contexto de formação de alianças que a gente tem a conhecida paz armada. Mas por que esse nome? Antes mesmo da Primeira Guerra a começar, a gente tem várias potências europeias produzindo armas e convocando exércitos. Logo, a gente percebe que esse período de tensão já era muito grande na Europa, fazendo com que então a gente chame de paz armada. Porque o conflito ainda não tinha se iniciado, mas ao mesmo tempo a gente tem uma produção bélica muito forte. O estopim da chamada Primeira Guerra Mundial acontece em junho de 1914. Mas como isso acontece? Um herdeiro do trono austro-húngaro, chamado Francisco Ferdinando, ele vai fazer uma visita à Bósnia, levando a sua ideia de tríplice monarquia que o Império Austro-Húngaro tinha. Porém, a gente tem um grupo chamado Mão Negra, que vai organizar o assassinato do príncipe e de sua esposa, fazendo com que, em junho de 1914, a gente tenha o assassinato de Franz Ferdinand e o chamado estopim da Primeira Guerra Mundial. Porque é a partir daí que a política das alianças vão então entrar em ação e um lado vai acabar brigando com o outro, começando, é claro, da Áustria contra a Sérvia. A Primeira Guerra Mundial tem algumas fases. A primeira delas é a Guerra de Movimento. E por que esse nome? Graças à Revolução Industrial, a gente tem melhoria nas questões bélicas, fazendo com que as armas fiquem muito violentas e que ataques aéreos comecem a ser, então, lançados. Isso faz com que a mortalidade na Primeira Guerra Mundial cresça muito. Por isso, a Guerra de Movimentos, em sua primeira fase, assusta ambos os lados, fazendo com que a segunda fase seja a chamada Guerra de Trincheiras. A trincheira é uma grande vala e, nessa vala, acaba, então, produzindo uma certa proteção para o soldado. E aí, o nível de mortalidade já não é tão grande assim. Claro que continua grande, a gente está numa guerra. Porém, essa vala, essa trincheira protege os soldados. Ao mesmo tempo que ela protege os soldados, ela acaba também fazendo com que as condições de vida do exército sejam péssimas. Afinal de contas, muitas vezes chovia e alagava a trincheira. Tem a convivência com mortos e com feridos durante muito tempo, porque o resgate era mais complicado. Tem rato, barata, doença, enfim, sem contar que a comida, com certeza, não era nada agradável. E, por isso, a Guerra de Trincheiras fica sendo conhecida como uma guerra de grandes sacrifícios para os soldados. Em 1915, a Itália entra na guerra. Mas por que só em 1915? Ela acaba deixando a aliança que ela tinha com a Alemanha e vai para o lado da Intente, para o lado dos ingleses, franceses e russos. Mas por que essa virada de folha? Basicamente, a Tríplice Intente promete territórios para a Itália. Em 1917, mais próximo ao final da guerra, nós temos dois momentos que são cruciais para a decisão dela. O primeiro deles é a entrada dos Estados Unidos da guerra. Muitos discutem a motivação da entrada dos Estados Unidos. Inclusive, existiram ataques alemães aos Estados Unidos, devido, então, a ajuda em suprimentos que os Estados Unidos mandava, tanto para a Inglaterra quanto para a França. Mas, existe também a teoria de que os Estados Unidos tinham medo que a Tríplice Intente perdesse e acabava, então, a maioria dos investimentos que os Estados Unidos fez na Europa. E, por isso, a entrada dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos têm duas vantagens muito grandes. Primeiro, ele já entra no final da guerra, 1917. A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial termina em 1918. Segundo, eles entram em território europeu, então, em nenhum momento o território norte-americano vai ser envolvido, fazendo com que os prejuízos, com certeza, sejam muito menores. Outro evento crucial em 1917 é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Por quê? A gente já viu aqui também no canal que, em 1917, é um ano importantíssimo para a Rússia. É nesse ano que a Revolução Russa acontece, que, inclusive, em 2017 fazem 100 anos. E, na Revolução Russa, o Lênin exige a retirada das tropas russas da Primeira Guerra Mundial. E também tem o tratado assinado com a Alemanha, chamado Brezh Litovsk, em que a Rússia cede alguns territórios à Alemanha, justamente pela saída da Rússia da guerra. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem praticamente a Alemanha isolada. Muitos países, depois da entrada dos Estados Unidos e da grande vantagem que ele traz para a tripicentente, acabam, então, desistindo da guerra, fazendo com que apenas os alemães permanecessem ao final da Primeira Guerra Mundial. É por isso que os Estados Unidos lançam outras estratégias, como, por exemplo, lançar os 14 pontos de Wilson. O Woodrow Wilson, que era presidente americano na época, lança um tratado em que seria a paz sem vencedores. E eles queriam convencer toda a Europa de assinar esse tratado. Para convencer os alemães a desistirem da guerra, muitas vezes, aviões norte-americanos lançavam panfletos contando a história dos 14 pontos de Wilson para os soldados. E é claro que muitos soldados alemães cansados da guerra vão aprovar isso e vão querer, inclusive, sair da guerra também. Por isso que, em 1918, o Kaiser Guilherme II, Kaiser alemão, vai acabar fugindo para a Holanda, fazendo com que o governo alemão mude para a República de Weimar e essa república assina, finalmente, a rendição da Primeira Guerra Mundial. Agora, para entender o final da guerra, a gente precisa entender dos tratados que essa guerra tem um pouco mais atrás. Primeiramente, tem os 14 pontos de Wilson, que eu já falei aqui. Esses 14 pontos propõem a paz, propõem que nenhum país seja penalizado e que tudo retorne às condições que eram anteriormente, fazendo com que os Estados Unidos queiram a paz, inclusive queiram criar a chamada Liga das Nações. E seria uma liga para evitar qualquer futuro conflito. Porém, a Tríplice Intente, depois de suar bastante na Primeira Guerra Mundial, não vai querer nada disso. Pelo contrário, vai querer culpar a Alemanha, fazendo o chamado Tratado de Versalhes, um dos tratados mais importantes da história mundial. Já que é o Tratado de Versalhes que culpa a Alemanha por toda a guerra, e não só culpa, como humilha a Alemanha, assinando o Tratado em Versalhes, o mesmo palácio que lá na Guerra Franco-Prussiana vai ser a coroação do Kaiser Alemão. Além disso, vai propor várias indenizações para a Alemanha, fazendo com que a Alemanha entre uma crise econômica muito forte. Vai retirar os territórios da Alsace-Lorena da Alemanha, aqueles mesmos territórios que eles retiraram da França, entre outras grandes punições, gerando o chamado revanchismo alemão. Então, tomem muito cuidado para não confundir. Ao final da Guerra Franco-Prussiana, gera-se o sentimento de revanchismo francês, e ao final da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, a gente tem o revanchismo alemão. E esse revanchismo alemão, basicamente, vai transformar a história mundial. É graças a esse revanchismo que se tem, então, o berço do nazismo na Alemanha, e se tem também o início da Segunda Guerra Mundial. Basicamente, o Tratado de Versalhes pode ser a grande estrela para a Segunda Guerra Mundial. As consequências da Primeira Guerra Mundial são inúmeras. A mais importante eu falei aqui agora. É graças ao Tratado de Versalhes que a gente tem o revanchismo alemão, o nazismo nascendo na Alemanha e até mesmo a Segunda Guerra Mundial. Porém, tem outros. Existem mudanças no mapa europeu, principalmente na região balcânica, devido a essas disputas. Tem também a Liga das Nações, que a princípio foi uma proposta dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, como os 14 pontos de Wilson não foram assinados, eles se retiram da Liga das Nações e, mesmo assim, ela é afundada. Uma das principais questões que vão afetar o Brasil nessa época é a questão da substituição de importações. Dentro da nossa economia, a gente era muito dependente da indústria externa e a Primeira Guerra Mundial vai causar, é claro, vários prejuízos, fazendo com que a gente não possa importar muitos produtos industrializados. Então, a gente vai ter uma pequena industrialização graças a essa substituição de importações. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a galera do estúdio, lembrando que tem aqui embaixo os contatos para quem quiser conversar com eles. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo se tem alguma dúvida ou sugestão. Tenha a página do Facebook, tenha o Instagram. Se inscreva no canal para a gente crescer cada vez mais. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima.